E a campanha eleitoral 2023, CNRT apresenta programas principais do Buquira. A campanha eleitoral 2023, CNRT apresenta programas principais do Buquira. A campanha eleitoral 2023, CNRT apresenta programas principais do Buquira. A campanha eleitoral 2023, CNRT apresenta programas principais do Buquira. A campanha eleitoral 2023, CNRT apresenta programas principais do Buquira. A campanha eleitoral 2023, CNRT apresenta programas principais do Buquira. Primeiro, desenvolve a economia, não cria campos de serviços, não adia povo nem amores. E a ponto nem CNRT se concentra. Primeiro, criação de emprego para a marrota. Lhe olhou para a Itania foi em Sã-Sira. Nebe constitui mais de 60% com a Itania população. Segundo, ralo industrialização e comercialização para o setor produtivo Sira. Raneça agricultura, turismo, manufatura, não financeira. Terceiro, rari, indústria petrolífera e a costa sul, onde continua o projeto no Buquira. Quarto, estabelece zonas industriais e a território da Rantomaque, baseia-se na produtividade e potência de cada zona, onde ele desenvolve produtos nebe específicos e a Itania. Tu ir fala-mei, desenvolve o setor financeiro, onde facilita o investimento privado, que desenvolve pacote de desenvolvimento financeiro, que ele eleva e promove a Itania o setor privado, Sira. Sexto, rádia a gestão de finanças públicas. Lhe olhou a transparência na contabilidade, onde acelera a implementação da reforma fiscal, que preserva a gestão da Itania Fundo Minerai. Sétimo, rádia a economia rural. Lhe olhou-se promoção agronegócio na agroindústria, e oitavo, acelera a integração econômica, atua atrás investimento no expande mercado Itania. Lhe olhou e a região no Moziarai Lara. Segundo, promove a governação de a curi-racbese e prestação de serviços para o povo. Primeiro, desenvolve capital humano. Rádia a qualidade do acesso para ensino. Rádia a nova velha qualidade de serviços. Saúde, Nian. Não promove desporto, arte e cultura. Segundo, e a governação de Agnes se promove inclusão social. Se dinamiza, não valoriza a etnia veterana, Sira. Não luta na em Sira Roto. Protege trabalhadores. Não radia gestão de segurança social, Nian. Promove, luta no Programa de Inclusão Social, Luba Idosos, Bolsa da Mãe, Geração Fundo. Não mostre necessidades especiais Sira. E Grupo NB Vulnerável. Não promove feto no rugby, participação feto-Nian e desenvolvimento da área Roto-Roto. Depois, Tuir Falmae. Rádia a governação local. Acelera a implementação do Programa de Centralização do Nian no Poder Local. Fornece a prestação de serviços públicos com qualidade do NB-Diak. Promove participação em comunidade do Nian. Promove governo eletrônico do NB-Diak. Não inclui municípios do Toto. No Raburas não implementa o Programa de Desenvolvimento Rural. NB-Tinan-Limanê, quase, Haluhandia. E a justiça se promove harmonia. Não adia quadros legais, tuir contexto no necessidade e ter reino. Não assegura o NB-Roto e acesso à justiça com a integridade na qualidade de NB-A. Se Halmos, promoção de língua infraestrutura, reabilita ou constrói estradas no pontes nacionais, municipais e rurais. Se assegura ou reabilita construção e atoria de gestão de aeroportos, portos, no mós fibra óptica. Asegura o fornecimento de eletricidade, NB-S seguro, eficiente e no barato, assegura acesso no NB-Mós, saneamento, barragem no irrigação no NB-Roto. Implementa o ordenamento do território no habitação digno no NB-Tinepovo. Quarto, se promove paz na estabilidade. Primeiro, e a parte de segurança no Rodefezaniã. Se promove profissionalismo ou profissionaliza a instituição FFDTL no PNTL. Promove participação FFDTL no PNTL e assistência para a comunidade de NB-Reto de Desastres Naturais, onde prepara ato pela participação e a missão da paz e a mostrar a selo. E a quadros de relação na política externa. Continua negociação fronteiras RAI-Rotasi, torreta a soberania total. Se promove na falta de relação e cooperação dia com a nação TOTO. Se defende nação ou na falta de política, lacorre e arranja inimigos no aliados. Lacorre e arranja inimigos, não é promover aliados ou parcerias dele. Prepara o dia que Timor-Leste tem adesão na integração da ASEAN, onde ele completa a Criteria Base Roadmap. NB-ASEAN RACICUSO ATUALO, promove papel timor-leste-neã e agir sete mais. Não nos remetem na fatem laços à amizade na cooperação com países da CPLP, no Fórum Pacífico, não nos fóruns regionais selo que NB-B, ele promove e tende a economia, onde irradia e tende a raim de agriutal. NL-Liu, integração e tende a raim de agriutal, atualmente em defesa da segurança e tende a raim de agriutal. O CNR-T compromete cada um. Ia âmbito ser nejuto. Intenção ou aposta na B-Macastro-Tébis tem que tal e a NEMA. Aposta ia preparação de empregos. Investimento ia setor, setor econômico, não é importante. NL-Liu ia setores produtivos. Ralo, máximo esforço. A tobele foi a atenção. Guilhuba, jovem será. NB, a nessa de ranteana constitui mais de 30% de população. Na idade produtiva, NB-Macastro-Tébis tem que constituir quase 60% de população. Rode, investe em setores econômicos, não é produtivos. Arranja emprego, não é digno ou qualidade. Ralo, preparação para a etnia jovem será, e a etnia éma será. Rode, aberta, acesso para o trabalho, Rode, aberta, sirene amores, sirene economia e atinam de mamãe. E a âmbito, se a NRT não é enganada, atingir a etnia intenção, sair desse país o rendimento de meio alto, em 2030 ou 2035, depende do plano de bota ralona, mas a etnia tem que investir em macaxe e setor petrolífero. Se a NRT compromete a continuar a negociação, investe em setor mineiro, lhe 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 recursos naturais, onde data pipeline mais Timor-Leste, estabelece refinaria como supply base, e a costa sul, radia infraestruturas onde se desenvolve a economia e a parte de NB em torno, se lhe lhe benefícios para Timor-Oantoma. Ralo, investimento fone em recursos humanos selo. Então, se o NRT começa a ter uma vez agora para, nessa área, semente, área, alcatrão, a área, ser selo, minerais nha, no bebê-lo-fó, nha benefício, baitan e rain, no baitan e povo. Também, roto roto, e a lorão 21 de maio, 2023, roto roto, vota ba número 12, vota ba CNRT, eita roto, hacarak atu duro, maun bot, caira laxana na Guzmão, ato sai, primeiro ministro do Timor-Leste nha, e tambane, ita bote sir roto nha, voto ba número 12, ato sai, ha sai povo, husikiak, ha sai povo, husi susar, tenki materializa duni, to iha, lorain dane, inone, ite bote lori, nasaune, sai husikiak, muki terus nosusar. Kata haluhan, iha de 21 de maio, vota ba CNRT, vota ba número 12, tamba vota ba CNRT, ita vota, ba, ita ni uansir nefuturu. Obrigado, bora.